Na reserva extrativista, é admissível a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 18, parágrafo 3º. A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área.